Amada Família Católica, estamos em mais um programa no colo da mãe para WebTV Redentor. Comigo o padre Tiago Sardinha, reitor da Basílica Santuário Mariano do Rio de Janeiro, Nossa Senhora da Penha de França, que lá do alto nos abençoa, que lá do alto aponta Jesus Cristo, ela que recebe a quem chega no aeroporto Tom Jubim, quem chega pelo Austin Luiz, Dutra, Ponte Rio Niterói, Avenida Brasil, Maria lá do alto daquele penhasco aqui no Rio de Janeiro, aponta Jesus Cristo. Essa é a missão de todo aquele que é batizado, como foi a de São João Batista, cuja festa iremos celebrar amanhã. Grande festa, grande solenidade, que é celebrada muito no Brasil, sobretudo no Nordeste, essa grande pessoa, o precursor do Senhor, que o próprio Jesus vai dizer que não há maior nascida entre as mulheres, senão Ele, o próprio São João Batista, Ele que foi o precursor do Messias. Que nós também, como Maria e como São João Batista, possamos preparar os caminhos do Senhor, onde quer que estejamos, como ela prepara quem chega aqui no Rio de Janeiro, e vê-la do alto o seu santuário, a nos abençoar e a fazer repensar a nossa vida, a apontar por quais caminhos, quem está passando por uma separação, quem está passando por uma tribulação de prova de emprego, quem está passando por um momento terminal de vida, por um problema de saúde forte, então, que vamos apontar para essas pessoas, senão a esperança da vida eterna, a esperança de um Deus que nos faz acreditar que nele tudo podemos sim, para Deus nada é impossível, disse o Arcanjo Gabriel, a Virgem Maria, e ela tomou sobre si isso e caminhou até o fim da sua vida, apontando esse impossível de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo, e que nós possamos, onde quer que estejamos, sermos esses evangelizadores, quem tem um grupo de amigos motociclistas, quem tem um grupo de amigos de futebol, um grupo de amigos de queimado, qualquer época de lazer, cultura, dificuldades, possamos nós nos agregar, possamos nós aproveitarmos cada situação, cada grupo, cada momento da nossa vida, para oportuna ou inoportunamente, falarmos de Jesus, como nos diz São Paulo, como fez a Virgem Maria e São João Batista. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão de São João Batista e de Nossa Senhora da Penha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e Filho e Espírito Santo. Amém. A Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e Filho e Espírito Santo. Amém. A Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.